Eu posso estar sendo chato, eu posso estar sendo repetitivo, eu posso estar sendo cansativo, mas eu acho que no final das contas eu vou estar com a consciência tranquila, porque é mais um dia que eu me sinto na necessidade de vir falar sobre reforços. O Atlético contra a equipe do Maringá, ele não teve dois jogadores muito importantes, né? Ele acabou não tendo tanto Canóbio quanto Vitor Roque, que são peças fundamentais ali pro sistema ofensivo. E olhando o sistema ofensivo do Atlético, a gente tinha Pablo, Vitor Bueno, Teranjo e Coelho, os titulares. No banco de reservas a gente tinha basicamente Romo e Arriagada e Julimar. Hoje o Atlético, ele tem dois pontos, que são Coelho e Canóbio. O Atlético, quando precisou mudar um roteiro de um jogo, deixou muito claro que não confiava tanto nos jovens que estavam no banco. Ele começou a botar jogadores mais físicos, jogadores mais de pegada, de meio campo ali, pra tentar mudar uma rota de um jogo. Você pode não gostar do Paulo Turra, mas não é culpa dele que ele, no final das contas, botou cinco volantes. Apesar de eu não concordar muito com isso. O sistema ofensivo do Atlético, hoje, ele passa por uma necessidade clara de pelo menos dois, três reforços. A gente tá vendo os jogadores sendo convocados. A gente tá vendo os jogadores sendo levados pelas suas seleções. E abrindo breches, que a gente não tem como cobrir. Se a gente ainda tivesse o Vitinho, beleza. Se a gente ainda tivesse o Jajá, beleza. O Canóbio foi pra fora, a gente não tinha dois pontos pra jogar. Ah, mas o Julimar... Pô, gente... Acho que tá mais na cara impossível que o Julimar não vai ser uma peça utilizada. Então, assim, graças a Deus a gente tá no Campeonato Paranaense. Graças a Deus a gente ainda tá num contexto que a gente consegue contornar, mais ou menos, a situação. Mas quando a gente tiver num campeonato brasileiro, quando a gente tiver numa Copa do Brasil, essas lacunas, elas vão ser mortais. Essas lacunas, elas vão ser complicadas. E não é um Atlético que, por exemplo, mostra muita preocupação com isso ao ponto de tá improvisando X, improvisando Y. Às vezes uma improvisação dá certo. Botar um Kelvin de ponta, fazer um arriagada, jogar pelo lado, sei lá. Mas parece que o Atlético ou tem pelo menos duas, três negociações certas, ou parece que o Atlético tem tanta certeza desse elenco que eu acho que tá na hora de começar a se questionar, mesmo tendo um elenco muito bom, mesmo vivendo uma fase muito boa. Eu me sinto muito no conforto de chegar aqui e falar que o Atlético precisa de reforços quando o clube vive um bom momento. Porque quando o clube vive um momento difícil, quando o clube vive um momento complicado, aí é muito fácil. Eu tenho certeza que o Paulo Turra quer reforços. Eu tenho certeza que a comissão técnica olha pro elenco, vê valor, tudo bem, mas entende que precisa de reforços. Então, assim, o sentimento é de preocupação, cara. O sentimento é de preocupação. A gente chega numa final, a gente chega invicto, a gente chega com aproveitamento de mais de 95%. Isso tudo é fantástico. Acho que o trabalho do Turra começa muito bom. Eu acho que várias peças ali tiveram seus momentos extremamente especiais nesse início de temporada. Vitor Bueno, Terãs, Pabllo, Coelho, Canóbio, Vitor Roque. Mas faltam duas semanas pra começar os principais campeonatos. O Atlético chega bem, chega confiante, chega com bom ambiente, mas precisa chegar com um elenco suficiente. E, assim, eu não tô pedindo um craque. Eu não tô pedindo alguém pra mudar o patamar do Atlético. O Atlético não precisa de um craque. Se chegar, ótimo. Mas o Atlético, ele precisa de peças pra compor o elenco. Precisa de reservas, precisa de jogadores que entrem, deem conta do recado, mas não precisam ocupar um papel de protagonista. Por isso que eu gostei da contratação do William. Pô, a contratação do William, um cara mais velho, um cara mais experiente, pode ajudar ali no vestiário. Mas ele não chega pra ser o bigode de dois, três, quatro anos atrás. Ele chega pra ser um bigode importante em momentos pontuais. O Cirino pode ser importante em momentos pontuais. Mas ainda acho que precisa de mais. E eu, de verdade, eu não me incomodaria se a gente olhasse pra campeonato estadual. Não me incomodaria. Se a situação financeira, o clube entende que não dá pra trazer, beleza. Mas começa a olhar pro Chiquete, começa a olhar pro Renan, começa a olhar pro Moçoró do Ipiranga, que tá jogando muita bola lá no Rio Grande do Sul. Um Jean Dias do Caxias, que tá jogando muita bola lá no Rio Grande do Sul. Sabe? Devia ter valorizado mais o Lele, que tá jogando bola no futebol carioca. Olha o Robertinho do Maringá. Assim, repito, o problema não são os onze titulares. O Atlético tem um dos melhores times do futebol brasileiro. Mas quando precisa mudar uma rota, quando precisa mudar um cenário de um jogo, principalmente nosso setor ofensivo, não é suficiente. E eu acho que, assim, o clube vem de anos de superávit, a gente entende a postura cautelosa do clube no mercado e eu acho foda. Mas eu acho que o clube também tem que ficar preocupado com as respostas que ele precisa dar na temporada. O Atlético não é mais um time que entra na temporada pra brincar. O Atlético, ele é um time que entra na temporada pra fazer acontecer. E vai ser muito complicado se a gente chegar em umas quartas de Copa do Brasil, em uma série de libertadores, em uma reta final de campeonato brasileiro e perceber que o elenco tá cansado, que o elenco é insuficiente, que a gente não conseguiu suprir bem as necessidades que eram muito claras. Porque todo mundo sabe que a gente precisa de um ponta, todo mundo sabe que a gente precisa de mais um jogador ali pra meiuca, todo mundo sabe que a gente, se for prudente, contrata mais um atacante. Então não é uma necessidade que precisa ser um especialista pra constatar. É uma necessidade óbvia, é uma necessidade clara. Então, assim, Alexandre Matos, Petralha, Filipão, Paulo Turra, Esses caras, eles precisam começar a dialogar. Esses caras, eles precisam começar a conversar. O Atlético, ele é um clube que precisa claramente de reforços. Paulo Turra usou cinco volantes no final de semana porque não tinha o que fazer. Tá gritante. E os principais campeonatos estão chegando. Eu já fiz uns três, quatro vídeos disso. Usando minha mínima influência aqui, Me considero um formador de opinião, Então vamos contribuir pro bem do clube. Vamos contribuir pra que comece a rolar uma pressão maior. O Atlético precisa de reforços. E repito, não precisa ser reforços milionários. Se for um grande reforço, ótimo. Mas não precisa ser reforços milionários. Mas precisa se reforçar. Mas não precisa ser reforços milionários. O que é isso?